Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos com esse lindo casal de grande azul da Gascônia. Olha só pessoal, a qualidade desse casal, top demais. Pessoal, no final vou estar dando uma palhinha para vocês, não percam a cereja do bolo. Pessoal, vocês vão estar vendo o macho passando aqui agora. Olha a qualidade desse macho, olha o focinho dele pessoal. Pessoal, quadradão, top o cachorro, orelhudo, lindo, padrão da raça mesmo. Muita qualidade nesse cachorro pessoal, olha só. Agora é a fêmea, capa preta, linda, grande, no tamanho top. Pessoal, a fêmea nasceu dia 25 de 2 de 2022. O macho nasceu dia 15 de 5 de 2022. Top demais pessoal. Pessoal, eu fico pensando aqui, imagina o padrão dos filhotes desse casal. Que qualidade que vai ser os filhotes desse casal. Vai ser lindo demais pessoal, é muita qualidade na raça. O dono desse casal de cachorro aí, ele mora em Judiaí, São Paulo. O nome dele é Ednilson Siqueira, entendeu? Aí nós entramos em um acordo e estamos botando aqui à disposição de vocês esse lindo casal pessoal. Eu vou estar deixando pessoal o número na descrição do vídeo. É só você entrar em contato com a gente para poder estar acertando em questão de valores. Eu vou estar dando uma palhinha agora no final aqui para vocês, né? Conversar um pouco com vocês para estar acertando mais algumas coisas que estão faltando. Mas pessoal, pensa na qualidade desses animais. Esse é o azul da Gascônia, top dos top. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo e deixe aquele comentário bacana. Pessoal, lembrando, não tem pedigree da CBKC. O casal nenhum dos dois tem, entendeu? Às vezes as pessoas panham, fazem cruza e não tem interesse de tirar o pedigree. Então, mas pela qualidade do cachorro aí, se você tiver interesse de tirar o pedigree, é só levar em um canyon club, né? Em um evento da sua cidade para os juízes avaliar o casal de cachorro. Pessoal, outro assunto importante. Três vacinas importadas. Vacina contra raiva. Tudo certinho, pessoal. Tudo em dia. Então, o cachorro está aí pronto para caçar, né? Que a função deles é de caça, do grande azul da Gascônia. E, como eu falei, se você tiver interesse, que eu não sei quem vai comprar, né? De comprar o cachorro, já está muito próximo de entrar no CIG. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, pessoal. Às vezes você não está com condições de comprar agora, mas o amigo está. E é muito importante para a gente. Você está compartilhando esse vídeo em grupo de WhatsApp. Ajude o nosso trabalho aí, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Deixe aquele comentário bacana. Até o próximo vídeo.